O que é feliz? Por isso, pega daqui, corre dali, vai andando o crente aí, pega daqui, corre dali, vai andando o crente, o crente quando ora fala com o senhor e recebe dele o amor. Ele não tem mais nenhuma educação, pois ele tem a salvação, por isso, pega daqui, corre dali, vai andando o crente aí, pega daqui, corre dali, vai andando o crente. O crente quando canta, o seu mal espanta e exalta o seu senhor, ele quando louva, sente uma emoção, pois ele tem a salvação. Por isso, pega daqui, corre dali, vai andando o crente aí, pega daqui, corre dali, vai andando o crente aí, pega, corre, anda, crente.